Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reclamo Que juro, minha querida, vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, paixão, nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar Uma dor de cordovelo, machuca eu e você Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, paixão, fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda, não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas, poderão nos castigar Mas amar não é pecado, Deus está do nosso lado Oh, paixão, ninguém vai nos separar 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 Obrigado.